O presidente da federação de conventions visitas virou do estado do Rio de Janeiro, senhor Marco Navega. Boa noite, senhores e senhores congressistas. Sejam bem-vindos ao segundo congresso estadual empresarial de turismo que nós realizamos com muita vontade, com muito apreço, com muito carinho. Principalmente agradeço os nossos palestrantes por cederem conhecimento na noite de hoje. Queria saudar o meu presidente Tom Asberga, em seu nome, saudar todos os representantes do estado. O secretário Paulo Cotígates, em seu nome também, saudar todos os secretários municipais presentes. Minha presidente Maria Inês, em seu nome, Maria Inês. Queria saudar todos os presidentes de convêncio do estado do Rio, quem sabe até de outros estados. Eu fiquei sabendo que o presidente do Santos de Convêncio estaria com a gente hoje. Já chegou? Cadê ele? Léo, obrigado. Hoje você foi lembrado da nossa reunião, tá? Bom, pessoal, vou ser rápido. O que a gente tem para fazer aqui é protocolo. E no protocolo eu vou fazer um breve relato de que é o nosso congresso, qual é o direcionamento. Primeiro, fiquei feliz em ver que Cabo Frio teve aí um apoio forte do nosso governador. Para quem não sabe, tudo que o governador anunciou aqui é turismo. Se a gente melhora a saúde, a educação, é turismo. Isso vai reverter o turismo. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Nós fazemos parte de uma, vamos dizer, uma congregação universal de convêncio e vício do Rio. Hoje no mundo, para quem não sabe, são aproximadamente 2.500 trabalhando. No nosso país, nós somos aproximadamente 135. E no nosso estado, no Rio de Janeiro, nós atingimos a marca de 20 convêncios do Rio. Tem mais um vindo aí ainda esse ano, que é aqui na cidade de Arraial do Cabo, que deve ser o nosso novo convêncio do Rio. Dizer para vocês que hoje é abertura e nós vamos ter uma palestra apresentando a cidade anfitriã da nossa presidente Maria Inês Oliveira e do nosso secretário Paulo Cotires, que cada um vai falar do seu quadrado, e a gente quer ouvir e entender o que Cabo Frita tem feito pelo turismo. Na sequência, nós vamos ter também um painel muito interessante. É um painel de abertura. Maricá, Cidade das Oportunidades. Nós temos dois palestrantes, dois amigos. O Carlos, que é o diretor de desenvolvimento da Codemar, e o Alain Novaes, presidente do Instituto da Cerveiro. Muitas informações interessantes para a gente. Isso encerra a nossa noite de hoje. O nosso dia de amanhã, a gente abre, às 10 horas, um painel, ações e promoções de marketing da cidade, do Estado do Rio de Janeiro. E quem vai apresentar é o Thomas, que está aí representando o nosso secretário de Estado, Otávio Leite, a quem eu rendo uma homenagem. O secretário encansado tem apoiado muito as iniciativas que nós precisamos realizar. E o Thomas, como uma pessoa que é do governo, vai estar aqui falando sobre as ações que o nosso Estado desenvolveu. Talvez até algumas do ano que vem, né, Thomas? Se Deus quiser. O segundo painel, a gente vai estar falando aí com o cenário atual e futuro do mercado de óleo e gás no Estado do Rio de Janeiro. O palestrante é um grande amigo, Gilson Coelho, que é um presidente, diretor executivo da Águia Espetra. Como o nosso governador vem profetizando, né, que o turismo é novo petróleo no nosso Estado, o Gilson Coelho, ele foi cutucado e ele aceitou o desafio de mostrar realmente o que é o petróleo. primeiro, para as pessoas que tenham noção, qual é essa magnitude desse negócio chamado petróleo e como a gente associa petróleo com o turismo. É muito mais do que muitas pessoas imaginam, tá? Muito mais. Então, Gilson, muito obrigado por você estar cedendo aí a sua expertise. É um cara maravilhoso. Vocês vão ver amanhã, tá? Às 11, parênta, a gente vai para o terceiro painel, fomentando o turismo, vantagem do crédito simplificado da Ageri para o setor. Presidente, muito obrigado. A gente hoje, numa reunião dos convêncios virou, a gente recebeu um comunicado do Ministério do Turismo dizendo das novas fontes de recursos, do Prodetor Mais Turismo, do Fungitur. E lá na reunião nós tivemos uma surpresa que parece que o Ministério já está em trabalho com vocês, para vocês, Ageri, serem os executores. Ótimo. Ah, presidente, muito obrigado. Porque todo mundo está me perguntando o que é isso, que dinheiro é esse do Prodetor, do Fungitur, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. E a gente tem hoje, então, a Ageri. Presidente, vou te fazer uma provocação boa. Todos os empresários que estão aqui na plateia e outros que estão lá fora, querem saber qual é a forma da gente chegar nesse recurso. Nós precisamos... O presidente Ângelo, lá do Buzes Convention, o virou, ele me perguntou, na velha, como é que a gente faz o projeto? Eu falei, presidente, nós vamos descobrir. Mas eu vou te pedir, então, que você, se puder, passe para a gente qual é a forma que a Ageri tem para fazer essa aproximação empresarial e, quem sabe, também de governo. As cidades também precisam desse recurso. Na sequência, no painel 4, nós vamos ter o intervalo do almoço. Depois do almoço, nós temos o painel 4, que, brilhantemente, vai ser conduzido pelo Lúcio. Lúcio é o vice-presidente da RioTur, a empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro, que, gentilmente, atendeu o nosso pedido de vir falar do Rio de Janeiro de cidade. Então, a gente tem aí uma playa de novas informações. O Lúcio é uma pessoa que trabalha com esporte também. É um consultor, vocês vão saber disso amanhã. É da Fundação Getúlio Vargas, é um professor. Obrigado, tá, Lúcio? Obrigado mesmo. No quinto painel, nós temos o lançamento do portal maiscerio.com.br. Esse painel, a consultora Vanessa Schuller, que está entre nós. Cadê você, Vanessa? A Vanessa fez um trabalho conosco ao longo desse ano de 2018, 2019, e vai chegar em um apogeu que entrega nesse portal. Nós já tivemos uma van-premier na nossa reunião dos convênios de Rio, mas todos vocês vão ter conhecimento amanhã. E vai ser apresentado de forma bem didática, de como que funciona. É uma forma que nós estamos apresentando o estado do Rio para quem faz eventos de fora. Então, o empresário de outros estados, de outros países, vão ter acesso às informações das cidades, que têm convênios de Rio, dos espaços de evento, da hotelaria, quantidade de quartos, isso tudo de forma eletrônica. Ninguém vai interferir, você pode. O empresário local pode estar dormindo, que vai receber a informação onde ele estiver. Obrigado, Vanessa. Sucesso amanhã. A gente vai estar aí, de olhos abertos, te esperando. Na sequência, junto com a Vanessa, nós temos dois consultores, um analista de sistema e um desenvolvedor de sistema. É o Bruno, Bruno Cruz, Valtermar Ribeiro, não sei se já estão aí. Então, sejam bem-vindos. Na sequência, nós temos às 16 horas, um painel 6. E aí, sim, um tema que hoje é um desconforto para muitos. E nós vamos ter uma brilhante exposição. Não sei se o comandante está aqui presente. Marcelo, você anota mil. Você me surpreendeu quando você nos recebeu lá no quarto CPA, tá, meu irmão? Aliás, vou pedir uma salva de palmas para esse homem, tá, gente? Esse cara se dedica ininterruptamente, não só ele, como os comandantes dele, para criar a sensação de segurança que todos nós precisamos. E você faz isso muito bem, tá, meu irmão? Na sequência, e o Marcelo também, o comandante Marcelo, vai trazer para a gente várias informações do que a polícia militar do nosso Estado vem fazendo. Apesar da gente ter uma guerra de mais informações, pela imprensa, tanto local como internacional, o comandante Marcelo, ele tem boas informações para dizer que nem tudo é aquilo que a gente vê na TV. Então, vamos ouvir com o senhor atentamente, tá, comandante? Na sequência, nós vamos para o nosso último painel, que é o programa de hospitalidade a toda porta. Esse programa, ele visa, é uma parceria entre a Federação de Convergimento do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Flávio Guerreiro. Flávio, muito obrigado por você aceitar também esse desafio, né? E o que que acontece, Flávio? Dentro do que a gente está se propondo a fazer, Toma, nós queremos atrair turistas, nós queremos multiplicar as ofertas de hotelaria no nosso Estado, mas é preciso, antes de tudo, que nós tenhamos bons colaboradores trabalhando na cadeia produtiva do turismo. Em qualquer local, dentro de um hotel, uma pessoa que vende um cachorro quente na rua, essas pessoas precisam receber mais informações do que fazer e como fazer para atender melhor as pessoas que nos escolhem como destino e suas viagens. Então, Flávio, você tem um desafio grande a partir de hoje e eu queria te convidar para você vir aqui que nós vamos assinar esse nosso termo, que é um termo de mútua cooperação, onde o Instituto Flávio Guerreiro nos oferece, William, por favor, nos oferece opções de que todos os destinos que tenham convention virou e aqueles que não tenham, que queiram participar desse novo momento, a gente convida a estarem buscando essas informações com quem entende. Não dá para mim falar daquilo que eu não sei. Então, a gente conta contigo e queria que você desse essa pequena parinha do que que espera. Então, como a gente está num banquete e no final do banquete a gente tenha uma sobremesa, a nossa sobremesa são vocês dois amanhã. Tá? Então, eu espero que todos fiquem até o último painel e recebam um pouco dessa informação. Flávio, vai voltar. É uma sobremesa recheada, né? Vocês estão percebendo, né? Bem gordinha, né? Olha, é um prazer estar aqui. O Marcos Navega, ele trabalha já no Turim há muitos anos. A gente está acerrando colunas juntos no mesmo propósito, no mesmo ideal. E a gente tem visto a dificuldade do bem receber, da hospitalidade. Então, a gente amanhã vai falar sobre a indústria da hospitalidade, da humanização com relação à visitação ao nosso turista e mostrando um possível workshop que vai começar em Macaé. Cadê o nosso presidente, Guilherme? Vai começar em Macaé, dia 11, já o nosso workshop, o Roos Hospitalidade a Toda Porta, aonde a gente vai ter de inovação nisso, assim como o Media Training, a gente vai ter a parte de hospitalidade, hospitalidade e training, aonde a gente vai treinar, capacitar todos os membros da cadeia produtiva do turismo em parceria com o Convention Bureau local. Eu agradeço e peço a vocês que fiquem até o último módulo daqui do nosso encontro para a gente poder dividir esse nosso conhecimento e convidá-los a participar desse workshop que será alinhado pela Federação de Convention Bureau do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Valeu, Paulo.